Acesse o site www.opusdei.com.br 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 E você está aí bem tranquila aí na educação à distância Mudando a sua realidade E vai fazer um trabalho aí de excelência Porque você vai mergulhar na nossa bibliografia recomendada Você vai ler o livro que é recomendado Você vai ver o nosso roteiro da disciplina Que todos eles juntamente com essas aulas Vão te dar condições de escrever o seu projeto Lembrando que nessas aulas nós separamos os principais pontos Para passar aqui para você Mas você precisa ver todo o conteúdo da sua emenda Lá no material que está aqui no ambiente virtual, tá? Temos aqui os pontos mais relevantes Para que você entenda o que é a metodologia da pesquisa científica Para que você consiga entender toda essa base teórica Mas você precisa fazer a complementação lá Aqui com esses materiais do ambiente virtual Combinado? Então vamos dar início aqui a nossa próxima aula Vem comigo na tela Nós temos aqui o objetivo dessa aula Que é conhecer as normas de formatação, né? E estruturação de trabalhos científicos conforme a ABNT Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas Tá ok? Vamos lá? Olha só Escrita científica Olha só, é natural escrevermos de diversas formas Cada tipo de escrita está condicionado ao tipo de relacionamento É o contexto em que nós dirigimos a outra pessoa, né? Que irá nos ler, né? Ser técnico numa situação informal pode gerar estranhamentos E ser informal nos casos de informalidade Para determinada pode lhe custar o emprego Ou, né? Ou, né? A empresa Então é por isso que eu quero te contar Que a escrita científica, ela é importante Nós sabemos que em ambientes informais Não tem aquela exigência de falar de forma tão formal Porque causa um certo estranhamento, né? Mas, na pesquisa científica Nós precisamos seguir alguns padrões de norma culta da língua Nós não vamos escrever de qualquer forma Nós temos que escrever de forma científica De forma técnica, né? Afinal de contas, nós estamos produzindo ciência Não é isso? Então vamos lá Muito cuidado aí na forma de escrever Porque dependendo da situação Isso pode te custar o emprego Ou até mesmo a sua empresa Não é isso? Olha só Deixa eu te contar mais aqui do nosso conteúdo, ó É comum as pessoas ficarem bem à vontade, né? Para escrever nos e-mails E assim a usarem das abreviaturas, né? Símbolos, emotions, por exemplo, né? Referenciais e por descuido, né? Essas pessoas podem cometer um excesso de erros Que poderiam ser evitados Em parte ou em todo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado Porque no dia a dia é uma situação Mas para a sua vida acadêmica é outra situação Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Temos aqui o exemplo da redação técnica, né? Olha só Senhor secretário Afim de averiguarmos as necessidades De fornecimento de livros escolares Então você percebe Numa redação técnica Nós temos um nível de exigência Muito mais, né? Aprofundado Por quê? Porque para você trabalhar numa empresa Ou num escritório, enfim Independente, né? Você precisa escrever de forma correta Fazer uma escrita técnica, né? É por isso que a gente estuda ali o manual, né? Se você trabalhar em órgãos públicos, por exemplo Existe um manual da redação, né? Que a gente conhece aqui, por exemplo Na rede federal Como manual De redação técnica da presidência da república, né? Então tem algumas situações Que precisam ser observadas Por uma escrita Numa redação técnica, tá? E aqui, por exemplo Eu trouxe a imagem aqui De uma tela de um celular No WhatsApp Onde nós temos uma redação informal Oi, como vai? Tudo bem? Coisa para fazer mais bem Obrigada, né? É... Tá bom É... Bom, tão ocupada Eu comprei alguns ingressos Ó Ó, então É o que diz, né? A pessoa nem seguiu aqui a regra De colocar o que diz com o A maiúsculo Colocou bem abreviado, né? Então, é o que diz Então, assim É... É bem informal Aqui você não tem tanta preocupação, né? Com a... Com a... Com a sua escrita Mas, olha só Aqui para você fazer Um tipo de escrita científica Você precisa Pensar Aí nas regras Pensar em todas as normas Para você escrever o seu artigo científico Você precisa de fato É... Observar, né? Essas... Essas... Regras, né? Inclusive de formatação Inclusive, né? De... 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 De espaçamentos De tipo de letra De... Né? Tudo isso precisa ser observado Porque a escrita científica A redação científica Ela tem A padronização É... Específica Conforme as regras Da ABNT Tá? Então, como deve-se apresentar O texto científico O texto científico Ele precisa ter clareza Ele precisa ser conciso Né? Ele precisa estar dentro do padrão Da língua brasileira O padrão formal Né? E ele precisa atender As normas de formatação E de estrutura também Por quê? Essas normas técnicas Da ABNT Por exemplo Ele vem Ele vem trazendo Todo o detalhamento De como deve ser feito Porém Todavia Entretanto Se você pretender Fazer a publicação Do seu artigo científico Lá no final do curso Pra submeter A uma revista científica Aquela revista científica Vai ter o padrão Dela Então você vai receber ali As orientações Da revista Pra que você coloque O seu trabalho Dentro das normas Da revista Tá? E essas normas Dessa revista Também estão corretos Mas Aqui Para os nossos Trabalhos acadêmicos De modo geral Das graduações Nós seguimos As regras da ABNT Essas regras Elas precisam ser observadas Tanto na questão Da escrita Né? Na questão Da língua formal O português Tanto quanto A formatação Também Precisa ser observada Tá bom? Vamos lá Olha só Normas de formatação E estrutura Olha aqui Associação Brasileira De Normas Técnicas ABNT Né? Ela indica As normas A serem seguidas Na fabricação E elaboração De vários materiais Produzidos no Brasil É isso mesmo Olha só A ABNT Ela traz Um leque enorme De regras A serem seguidas No Brasil Não é só Para trabalhos acadêmicos Né? Por exemplo A ABNT Ela traz especificações De vários produtos E materiais Que são fabricados No Brasil Por exemplo A acessibilidade Nós temos as regras Da ABNT Que fala Quanto que tem que ser A inclinação De uma calçada Para uma rampa Né? Que vai de inclinação Para passar uma cadeira De rodas Ele fala Basicamente Qual é a altura Mínima Por exemplo Um pé direito De uma casa O mínimo que tem que ter Se você cumprir as normas Né? Ele traz as especificações Básicas Ali de um determinado Tipo de mesa Escolar De um determinado Tipo de cadeira Escolar Enfim A ABNT Ela vem Não só Regulamentando As normas De trabalho Científico Não Ela regulamenta Um arsenal De situações De coisas Que são produzidas No Brasil Tá? Esses espaçamentos Ali Inclinação De escadas Tudo isso Quando a gente Vai ali Contemplar Por exemplo A acessibilidade Então tem várias Regras Que a ABNT Vem aí Trazendo Pra gente Ter condições De fazer É É Produtos E espaços Com Com tamanhos Apropriados Tá? Então Não é só Pra trabalho Acadêmico Não Tá certo? Vamos lá Olha só Aqui quando a gente Fala das normas De formatação Da estrutura De um trabalho Nós trabalhamos Ali com papel branco De formato A4 Né? Aquele bem Comum lá Do A4 Né? Com digitação No No anverso Das folhas Impressão Em cor preta A exceção Das ilustrações Que podem utilizar Cores Tá? Então as ilustrações Podem utilizar Cores Se você Por exemplo Produzir um gráfico Né? Aí precisa Fazer com cores Beleza Tranquilo Mas Não vai pesar A mão também Porque a gente Tem que pensar Em algo Que fique Apropriado Né? Então letra Tamanho 12 Para os textos Em geral Né? Menor Tamanho 10 Nas citações Com mais de 3 linhas Né? Aquela citação Recuada ali Com 4 centímetros Na página Né? Então ali Elas são É... Citações Quando tiver Mais de 3 linhas Elas vão ficar É... Não vão ficar Dentro do texto Né? Elas vão ficar Ali recuadas Então Tamanho 10 Às vezes pode ser Que a própria Regra da sua instituição Autorize ali Tamanho 11 Mas geralmente É sempre um tamanho Menor do que O tamanho da letra Normal, tá? Então rodapés Paginação de legenda Ilustrações de tabelas Quadros e gráficos Bem como as fontes Que se originam Tá? Então todas Essas regrinhas Aqui são muito Básicas Para formatação De trabalhos Acadêmicos Combinado? E as margens Esquerda superior De 3 centímetros E direita inferior 2 centímetros Tá? Conforme a figura Que vocês vão poder ver E deixa eu passar aqui Vai estar bem aqui Essa figura Tá? Eu já apresento ela Para vocês Tá? E curiosidade Ó No editor do Word Os 2 centímetros De borda inferior São atingidos Com espaçamentos De 1,5 Entre linhas Pela indicação 1,6 Na caixa de formatação Que é lá no layout Da página Da margem inferior Tá? Vou deixar o modelo Para vocês aqui No ambiente virtual Vocês vão Esse modelo Já vai estar Com todas as Formatações Que você vai poder Observar ele De forma bem Mais tranquila Tá? Disposição Dos textos Em geral Alinhados De forma justificada De forma justificada Né? Então tem ali Justificado Quando as letrinhas Ficam todas Bem organizadinhas Aqui Né? Na margem Com entrada De parágrafo A1 25 centímetros De margem De perda Um toque De tabulação Do teclado Sem ifenização Sem ifen Né? Do texto Da margem direita Vou mostrar Já já na figura Para vocês Porque só lendo Assim fica Não fica muito Didático Né? Mas já já Vocês vão ver A figura Tá? E aqui nós temos Espaçamento Entre linhas Né? Um e-mail Do texto Geral E simples Nas citações Com mais de Três linhas Né? Nota de rodapé Também simples Referências Legendas Elementos De capa Né? E o espaçamento Entre os textos E títulos Dois espaços De um e-mail Entre o texto E o título E vice-versa Tá? Aqui a imagem Para vocês Né? Os três centímetros Aqui Né? Aqui os dois centímetros Os três E os dois E aqui ó O texto justificado Tá? A numeração Geralmente fica aqui No canto superior direito Da página Lembrando que a gente Não vai colocar a numeração Nem na capa Nem na contracapa E a numeração Ela começa a contar Lá onde tem A introdução Do seu texto Porém Você vai fazer A contagem Né? Porque por exemplo A gente não conta a capa Né? A gente só começa a contar A partir da contracapa Então Contracapa um Aí lá onde tem o resumo Ou a ficha catalográfica Vai ser o dois Aí depois É... Vem a três Aí lá Se tiver sumário Aí já não Aí conta Mas ela vai ficar invisível Ou seja Se a... Lá onde tem a introdução For a página número 4 Ou a número 5 Já vai começar a contar Aqui do 5 Ou do 4 Né? Aqui no canto superior direito Então É... No modelinho também Tá essa informação Pra vocês Tá? Então lembrando que As outras numerações Pra trás Elas existem Porém elas ficam invisíveis E a gente não conta Com a capa Combinado? E aqui ó Redação técnica Ainda científica As regras gerais Da NBR 10, 15, 20 A 6.023 E a 6.024 Tá? Outra coisa É importante Que você vá Nessas normas Da ABNT E vai nessas NBR Normas Brasileiras De Referências Ou Normas Brasileiras Regulamentadoras É que Você acesse Porque esses Eu não sei o dia Que você está assistindo Essa aula Pode ser que tenha Alterado Né? Porque acontecem Algumas modificações Aí de tempo em tempo Então Basicamente Nós tivemos Uma alteração Agora Eu acho que foi Em 2024 Ou foi em 2023 Que foi em relação A questão da citação Né? Então É preciso observar Tá certo? Essas normas Para ver se não teve Nenhuma alteração Fica a dica Tá? Então tá aqui ó Numeração de página No canto superior direito Ó Letra Tamanho 12 Para os textos em geral Espaçamento de 1,5 Aqui ó Os textos Né? Tamanho 12 Alinhado de forma justificada Tá vendo aqui Ele alinhadinho Né? Com entrada de parágrafos De 1 Aqui ó 1,25 Aqui ó 1,25 Da margem esquerda Aqui ó Margem esquerda Tá certo? Então é bem tranquilo Isso daí você vai pegar Muito bem na prática Tá? Então regra geral de formatação Citações conforme a NBR 10,520 Citação direta ó É a transcrição De parte da obra do autor Né? Do autor consultado Que é a reprodução exata do original Então citação direta Então citação direta é quando você coloca exatamente aquilo que o autor escreveu com as palavras dele Tá? Então ela vai ficar entre aspas dentro do texto Até três linhas integradas ao texto Então se for até três linhas Professora passou só um pouquinho e pegou quatro Não Só até três Tá? Olha só aqui ó O exemplo ó A finalidade da pesquisa é Abre aspas Colocou aqui a citação direta Porque são exatamente as palavras do autor Tá? É resolver problemas e solucionar dúvidas Mediante a utilização de procedimentos científicos Fecha aspas né? Barros Lefelde 2000 página 14 né? O ano 2000 página 14 É a partir de interrogações formuladas Então aqui ó A finalidade da pesquisa é Isso que o autor falou E mais isso aqui que a gente acrescentou Tá? Obrigatório indicar o autor Ano e página do livro Em parênteses Fulano Ano Página E o número da página Beleza? Tá combinado? Então vocês já estão atentos Que pra fazer citação direta De até três linhas Abre aspas E colocar dentro do texto Passou de três linhas Ela vai ser citação direta Já recuada ali nos quatro centímetros Tá? Que essa recuada ali nos quatro centímetros É quando é uma citação direta Direta e longa Olha só É citação direta e longa É a transcrição de parte da obra do autor Consultado Ainda falando da reprodução exata O original Da forma que o autor escreveu Né? Por exemplo Tá aqui né? O texto né? Aqui o papel A4 Aí eu escrevi 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 Ai tá ficando linhendado Isso aqui são linhas Tá? E aí se eu vou colocar uma citação direta Longa Exatamente o que o autor falou Vai ficar aqui ó O que ele falou né? Aí vai ter aqui a informação Então aqui vai ter aqueles quatro centímetros Né? Então é uma citação direta longa Tá? Vamos lá É... Sobre a cultura organizacional E sua relação com os valores culturais Podemos afirmar que Então viu? Aqui foi aquele exemplo que eu trouxe Faz de conta que isso aqui é a folha Né? Do A4 né? Aqui Vamos supor que seja a folha do A4 Então vocês percebam Com mais de três linhas Deve ter recuo aqui ó Dos quatro centímetros Né? Né? É... Espaçamento simples Ou seja Aqui tem espaçamento simples Entre uma linha e outra Tá? Tá bem juntinho Né? E diminui o tamanho Pode ver que aqui tá tamanho 12 Esse texto aqui tá no tamanho 12 E esse aqui tá no tamanho 10 Tá? Então observa esses detalhes Indicar o autor Ano, página, entre parênteses Fulano de tal Por exemplo aqui ó Tá vendo aqui ó Pronto Isso é uma citação direta Longa Que deve ter o recuo Tá? De preferência Fazer o alinhamento aqui O texto justificado Aqui ele não está justificado Por conta da diagramação Do slide Né? Mas ele precisa ficar Bem justificadinho aqui Tá? Nessa citação E aqui vamos falar Sobre citação indireta Né? A citação indireta É aquela que você Fala o que o autor falou Mas com outras palavras Né? Você vai falar A mesma coisa Sendo que Que o autor falou Só que com as suas palavras Tá? Então citação direta Ela apresenta O pensamento do autor Diluído no texto Dessa forma É preferível Começar de forma organizada O trabalho Escolhendo os textos Que realmente Irão contribuir Para aprofundar o tema A ser desenvolvido Na pesquisa Tá? Isso aqui É uma orientação Do autor Gerard Tá? Ó Identifique o autor Pelo sobrenome Em letras Maiúsculas Tá? Dentro dos parênteses Juntamente com o ano De publicação Separados por ponto e vírgula Tá? Então a citação indireta Quando a citação é indireta A gente coloca tudo E encaixa alto Separado por ponto e vírgula Para você Só de a pessoa ler ali E ver que tem aquela Daquela forma Já vai saber Que é uma citação indireta Tá? E aqui ó Vamos falar da norma Brasileira de referência Ou norma brasileira Regulamentadora Aqui ó A 6023 Né? Que são as referências Que é um conjunto De padro É um conjunto Padronizado De elementos Descritivos Retirados em documentos Que permite a sua Identificação individual Tá? Um exemplo ó As referências Devem ser elaboradas Em espaço simples Alinhada à margem esquerda Do texto Separados entre si Por linhas Em branco De espaço simples Tá? Então bem tranquilo Para vocês também Tá aqui ó Foi extraído Lá da BNT Lá de 2002 Tá? E aqui gente Ainda Trazendo aí A questão das referências Né? Quando a gente coloca lá Nas referências A gente vai colocar aqui ó O sobrenome Aí depois o primeiro nome Ó Sonhos maravilhosos Tá? Título da obra Tá em negrito Né? Sexta edição A cidade Né? A edição O local A editora E o ano Tá? Então dois autores Até três autores Fica assim ó Sobrenome O prenome O que é o prenome? É o primeiro nome Né? Porque nome gente Não é o primeiro nome Nome é o todo Nome é Por exemplo Maria Alva de Souza Silva É o meu nome Então qual é o seu prenome? Maria Alva Qual é o sobrenome? Souza Silva Tá? Então Vocês precisam ficar atentos Que o nome é o conjunto É o todo Tá? Tanto juridicamente Quanto aqui Para as normas Da Pesquisa científica Tá? Aí aqui Sobrenome Tá vendo? Em letras garrafais O prenome O título da obra O local A editora E o ano Tá? Dois autores Ou até três autores Santos Vírgula Lucas Então eu sei que aqui é um Aí ponto e vírgula Vai começar o outro Que é Ricardo Câmara Fica Câmara Vírgula Ricardo Então Entenderam? Quando tem vírgula É porque ainda É o nome da mesma pessoa Tá? E ponto e vírgula Aqui ó Que separa entre um autor E o outro autor Tá? E aqui eu trago as referências Do nosso Do nosso trabalho Da nossa Apresentação Da aula Pra você Tá certo? Continuando com as nossas referências E eu quero Te desejar Bons estudos Eu espero que você tenha Começado a entender Aí as nossas regras Da ABNT Mas eu preciso que você se aprofunde No material que foi colocado À sua disposição aqui No ambiente virtual Tá certo? Aqui a gente traz as noções Pra você entender E a gente vai conversando Conversando Eu espero receber teu e-mail Eu espero que você esteja presente No nosso encontro síncrono Pra gente poder Conversar ainda mais Você poder tirar suas dúvidas Tá? Mas se você não É... Recomendadas Que você vai ter Total condições De escrever o seu trabalho Aí de forma Excelente Combinado? Até a próxima aula Educação à distância Mudando realidade Mudando realidade